sandeles tempo e uma história para te contar como foi a busca desse carro o iran delmar que é o seguidor do canal que contratou serviço para buscar esse carro e porque ele comprou esse carro será que de repente a história dele encaixa na tua história também olha bem vamos fica comigo aqui sem entender o iran ele estava atrás desse carro para comprar ele o logan e também o etios não achava de jeito nenhum já estava já há meses atrás desse carro até que eu coloquei a venda aí ele foi lá rapidinho e comprou o carro e isso mesmo ele comprou esse carro então é isso me fala sobre a compra do sandero como é que foi a história desse carro que você quer falar bom gente ele queria um carro econômico aquele que pudesse viajar ele viaja todo dia para de caruaru para recife para deixar um pessoal lado na empresa e viaja é acho que todo dia uma média de 100 a 200 quilômetros uma coisa assim então ele precisava de um carro econômico espaçoso que tivesse um motorzinho bom claro esse não é 1.6 mas tem um desempenho muito bom e um carro que não fosse quebrador é o que ele queria um carro alto de solo e que ele pudesse botar bastante mala se precisasse no porta-mala que ele é um é um da categoria que tem maior porta-mala categoria ele e um carro espaçoso né porque às vezes é em carro aí que misericórdia muito apertadinho esse não é apertadinho ele é bem espaçoso o carro e ele já conhece carro falou cara eu preciso desse carro aí então seguinte gente porque ele comprou esse carro e vamos lá o que você está precisando no carro com a sua necessidade a necessidade do irã era ter um carro econômico e espaçoso alto de solo fácil manutenção bom de revenda espaço interno excelente peça fácil em todo lugar do brasil você precisar você tem ele juntou tudo esse itens esses itens que precisava em um carro só então for sandero foi escolha dele tá então tá aqui o carrinho que vai pra ele então você está pensando em comprar um carro desse indico demais você comprar um carro é super novo super novo você quer versão expressão certo muito novo esse carro eu falei para ele o carro a qualidade a filmar do carro antes ele viu e comprou tá bom galera então se você quer saber um pouco do carro tá aí é qual é a média de consumo esse carro na cidade faz em média de 13 com litro e na estrada faz até 16 com ele depende de como você está carregado depende que você está levando no carro depende como é que você está de potência na viagem está acima de 100 por hora mas consome mais né mas a média esse carro pode fazer até 16 na estrada e na cidade faz 13 quilômetros por litro já tive gente falou assim o meu carro faz 14 né então aqui um carrinho eu indico demais ele é bonito esse carro é um carro feio um carro bonito tá olha aí ó esse aqui é 2018 e vou deixar na transportadora para ele esse é o trabalho buscador eu procuro carro para as pessoas mando para todo o brasil e superito aqui em fortaleza os carros saem de fortaleza tá bom é uma honra entregar um carro com um aluno meu que me comprou a minha formação mas ele não achou o carro mas ele precisava do carro que ele comprou mesmo assim comprou de mim valeu até o próximo vídeo